Jornal da Manhã. Juvenal ou Jornal da Manhã. Juvenal ou A vítima de apenas 15 anos de Nalva Sousa foi socorrida para o hospital da região e em seguida transferida às pressas para o HUT, onde se encontra ainda. O estado de saúde é grave. Ele já está preso e à disposição da justiça. Vamos conversar com o coronel Rodrigues, que fala do caso e já recebeu o relatório dessa ocorrência e a prisão em flagrante desse elemento. Valdeci Dias, que atiou fogo no corpo da própria esposa. Ela foi socorrida, primeiramente lá pelos hospitais da região, conduzida a Terezina. O desatino, né, pelo seu companheiro, que atiou fogo, jogou gasolina na sua senhora e depois com isqueiro fez esse ato, né, tenebroso. Mas a polícia saiu, depois que soube do fato, a polícia saiu em perseguição a essa pessoa e prendeu já no dia seguinte. O fato aconteceu na noite de sexta-feira e a polícia já o prendeu no sábado por volta das treze horas, sendo conduzido exatamente para ser autuado na cidade de São Raimundo Nonato. O fato aconteceu no povoado de Caracol, a polícia realmente através do GPM de Caracol, na pessoa do sargento Zacarias, com sua equipe, que estão de parabéns, de forma diligente, prenderam essa pessoa que cometeu, repito, esse desatino de forma violenta com a sua companheira. Coronel, o que a polícia repassou para o senhor também é que pode ter havido aí, pode ter acontecido uma discussão entre o casal e motivado por ciúmes. Na realidade, geralmente, esses fatos ocorrem, geralmente, por motivo de ciúme. Não queremos aqui dizer o que realmente gerou esta discussão, mas é fato de que a polícia, após o fato que ocorreu entre dois casais, que não deve realmente ser isso ser repetido, nós colocamos aqui para a sociedade piauiense, que nós não deveremos adentrar numa situação dessa. Jamais, né, um pai de família, um companheiro poderá fazer isso com a sua esposa. Juvenal ou Repórter?